O coração está em outra situação Na hora de amar, faz tudo pra poder me agarrar Mas deixe o seu olhar, a pressa de ter tudo agarrar Ora, eu já fiz tudo que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Ora, mesmo te amando, não te quero sofrer Me entrega um pouco que não vai perder O grande amor não tem que ganhar no fim E do jeito que quiser que ser O grande amor não tem que ganhar no fim O grande amor não tem que ganhar no fim O grande amor não tem que ganhar no fim